Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês o chumbo JSB Exact Jumbo Heavy. Ele pesa 18,13 grams e é o calibre 5,5, contém 250 unidades por latinha. Ele é muito procurado por pessoas que praticam tiro esportivo, porque é um chumbo muito preciso, ele é muito bem selecionado e é um dos mais procurados que eu já tive. Ele é muito bom mesmo. Muito obrigado, até a próxima.